Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone Obrigado também para você que está chegando agora, primeiro vídeo que você vê aqui na Coluna É uma satisfação imensa ver você junto com a gente, tá bom? Mostrado é o seguinte, no vídeo de hoje então nós temos um vídeo de Coluna Voa Para quem está chegando agora no nosso canal, a Coluna Voa a gente faz aí alguns vídeos de passeio, um rolezinho com nossos drones Mostrando aí um pouco da qualidade das imagens, um pouquinho da performance dos drones que a gente já mostrou aqui Que nós já mostramos aqui na Coluna, tá bom? E também aproveitando o espaço, mas para você poder deixar a sua dúvida, o seu comentário aqui na descrição Se você tem alguma dúvida, você está começando agora, está com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta assim Que acha um pouco boba em relação aos drones, ou às vezes não tem nem a quem perguntar Deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal a gente poder ajudar você, tá bom? Mostrado também, aproveita o ensejo, peço por favor pessoal, nosso canal está crescendo bastante Por favor pessoal, dá uma força e se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Deixa um like também pessoal, ajuda bastante aqui o nosso canal a crescer cada vez mais e mais, tá bom? E incentiva a gente também a produzir conteúdos para vocês sobre o mundo dos drones e aeromodelos Legal? Aproveita também, ative o sininho, está aí do lado É de graça, é um segundinho só e você vai ter sempre aí conteúdo bastante interessante sobre drones Bom, para quem já conhece aqui o nosso canal Esse drone que vocês estão vendo aí, esse voo aí, é do IMAX BabyHawk Nós já fizemos ele, eu já mostramos ele E olha pessoal, é um dronezinho fantástico para quem está começando drones FPV Opa! Drones FPV E ele tem uma característica bem legal Além de ser muito resistente, como vocês já viram e vão ver daqui a pouquinho também Esse dia eu estava inspirado para poder bater em árvore Ele também é bastante simples de voar, muito bom, muito fácil de voar E vale a pena você que está querendo o seu primeiro dronezinho FPV com motor brushless, tá? Com motor brush na outra pancada É bem legal para você, tá bom? Lembrando também que ele é excelente, como vocês estão vendo, para voar outdoor e também indoor Ou seja, você pode voar tanto lá de fora aí, no seu campinho e tal Que você também pode voar dentro de casa Pessoal, ele é fantástico para voar dentro de casa Ele é bem rápido, tá? Mas você ali consegue também voar dentro da sua casa sem maiores problemas Beleza? O link desse drone está na descrição do vídeo, tá pessoal? Eu vou deixar o link dele aqui Para que você também possa ter mais informações E também conferir o preço dele, que é bem bacana Lembrando que ele é um drone que tem essa carenagem, né? Que permite voos mais seguros E também motor brushless, que dura muito mais Beleza, pessoal? Então fica aí, gostei Muito obrigado por você estar junto com a gente aqui E a gente se vê no próximo vídeo Aproveita e se inscreva agora, tá bom, pessoal? Um abraço! Aproveita e se inscreva no canal